Uma novidade a respeito da infraestrutura de Blumenau, um projeto feito pela Associação dos Municípios do Vale Europeu pode melhorar a infraestrutura aqui da nossa cidade. Estevam Limana, está aqui na tela do BG, conta mais. Pois é, Rodrigo, esse é um projeto novo, está iniciando aqui em Blumenau nesses meses e promete trazer muitos benefícios, principalmente para a área da mobilidade urbana. Esse projeto já foi realizado na região de Itajaí, da Foz do Rio Itajaí e trouxe diversos avanços para os municípios e é o que a gente espera agora aqui em Blumenau. Por isso a gente conversa agora com o Paulinho Bornhausen, vai falar para a gente, ele é presidente do Conselho Consultivo da ANVI e deste projeto. Paulinho, explica para a gente o que isso pode trazer de benefício para todo mundo que mora aqui na região do Vale. É um projeto sempre à frente do seu tempo, ele procura exatamente através de um planejamento procurar trazer melhorias estruturais para as regiões de Santa Catarina. É um empoderamento regional. A partir do projeto realizado na região de Itajaí, na ANFRE, onde se formou um consórcio multifinalitário, hoje esse consórcio está sendo financiado direto pelo Banco Mundial, sem passar para o Estado e União. Passa só pelos municípios e pelo consórcio. Aqui, nós iniciamos em fevereiro um projeto parecido, que está agora em fase, pela ANVI, de discussão nos 14 municípios para elencar os itens que vão ser tratados no planejamento, mas a mobilidade é ponto zero. Porque quando você desentope a veia da mobilidade, você consegue fazer com que as empresas se instalem em outros municípios, que você tenha capacidade do funcionário ou do patrão, ou seja de quem for, trabalhar aqui e ali. E principalmente o lazer, onde as pessoas podem andar pela região e conhecer, principalmente uma região turística como a nossa, que precisa ter mobilidade, não pode ficar parada como eu parar hoje. O presidente Arão Josino, que é hoje o presidente da ANVI, prefeito de Ascur, está à frente desse processo com muita força, com o apoio dos outros 13 prefeitos da região. Tem algum prazo assim que a gente pode ter algum tipo de avanço aqui na região? Sim, o prazo é terminar esse estudo que a ANVI vem fazendo com o SEBRAE nos municípios, ouvindo cada município, a sociedade do município para ver a prioridade. A partir daí, de agosto, pelo prazo que a ANVI tem, esses estudos passam a ser colocados em prática. A partir daí, você começa o planejamento e vai procurar fontes para financiar. Mas, como já foi feito na ANVI, aqui não vai ser difícil fazer. Tá certo. Muito obrigado pela participação aqui do Balanço Geral. Esse é o projeto, então, está avançando etapas de planejamento, algo que vai trazer muitos benefícios para a região no futuro, assim como já tem levado benefícios para a região de Itajaí. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.